Aqui é uma pessoa que pode ser, não tenho certeza, que está com coronavírus. Eu vou mostrar a você qual casa é. Fala, galera. Seu amigo indiano, voltei de novo com Red Bull. Então, hoje... Nossa, é perigo. Hoje, eu estou fazendo academia no dia. Porque, às vezes, à noite, eu fico muito cansado. Eu estou pensando que hoje, agora é 5 horas, é 4 e meia horas de tarde. Então, eu vou fazer academia agora com Red Bull. Então, quem que não assistiu o último vídeo que eu comprei ontem esse Red Bull. Mas, pessoa, me fala uma coisa. Que eu descobri, se você vai buscar no Google, que ele falou que no Red Bull usa Spam de boi. Me fala que é verdade. Porque eu descobri no Google que ele falou que sim, eu uso. Mas, já gastei dinheiro. Primeiro, eu vou viver um pouco. Depois, fico com energia. Depois, vamos começar. Então, depois de fazer academia, mais de uma vez, eu vou levar você na rua. Então, eu gravei um vídeo muito grande. Então, ontem eu coloquei uma parte. Então, hoje, eu vou colocar na segunda parte, que eu estou comprando coisa na rua. Compras de quarentena. Segunda parte, tá bom? Então, veja esse vídeo. Tchau, tchau. Não conseguindo falar. Muito cansado. Então, meus amigos, cheguei na rua. Estrada. Como que você fala? É rua ou estrada? Não sei. Mas, aqui não tem passadeira, como que você tem no Brasil. Então, só passadeira, você vai ver numa grande estrada. Grande rua, acho. Tá? Então, aqui não tem passadeira. Então, olha. Se eu quero ir um lado e outro lado, a pessoa vai ir assim. Que você está vendo em frente de mim. Então, isso é uma coisa que você vai dizer estranho. Mas, a pessoa está acostumada. Sabia quando ele tem que sair de um lado ou de outro lado. Então, o carro que está dirigindo, ele sabia que quando ele tem que parar ou quando ele não tem que parar. Tá bom? Isso é normal. Agora, eu vou comprar mais coisas. Eu estou voltando na última loja. Eu já falei para a pessoa que você faz fatura. Então, depois, quando eu já comprei outras coisas, estão aí na outra loja. Então, eu vou comprar mais coisas. Então, agora, ele vai colocar todas as coisas, senão uma manga. Então, depois, eu vou embora. Então, depois, eu vou comprar mais coisas. Então, eu já paguei e agora estou voltando onde que eu deixei a minha moto. Então, depois, de lá, eu vou para comprar alimentos. Olha, que eu vou para a Indiana. Sorry. Tá? Então, cheguei na minha moto. Agora, vamos comigo na outra loja. Tá? De loja de frutas, assim. Então, se ainda você não curtiu o vídeo, então, primeiro curtir o vídeo. Então, depois, vamos ver outra loja. Deixou? Tá bom. Vamos comigo. Agora, você vai dizer somente porque você está buzinando. Isso também é normal. Então, se eu não vou buzinar, então, eu estou alertando. Tá? Assim funciona na Índia. Quando você vai visitar na Índia, a pessoa está buzinando, alertando. Que eu estou chegando, você fica ao outro lado. Porque aqui você vai ver a pessoa que quando está dirigindo. Então, não está usando muitas regras na pequena, pequena ruas. Tá? Então, por isso, eu preciso buzinar também. Então, cheguei na loja de frutas, de banana, então, tomato, 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 você pode ver. Então, agora eu vou comprar primeiro massa, manga essa vez eu não vou comprar, massa vou comprar, ou limão vou comprar, primeiro, olha, qualidade, é bom, né? É muito bom. Eu acho que um, temos que comer cada dia. Minimo um, massa, é bom para a saúde, para comer. Então, outro, eu que quero é laranja. Laranja também eu gosto durante, quando, depois da academia, ou durante da academia, eu como laranja também. Então, as duas coisas, é, precisa muito. Então, vou mostrar você, massa, que mesmo lugar você pode comprar, que no pera, ali colocou, as massalas também. Meu amigo, me fala, por que você deixa essa máscara baixo de nariz? Eu acho que, por que a pessoa deixa, tem que estar trabalhando de dia até a noite. Então, ele ficando cansado, de usar máscara, máscara assim, toda hora. Por isso, eles deixam assim, baixo de nariz. O que você acha? Então, já comprei bastante coisa, para próximos três semanas. Então, depois de três semanas, eu vou voltar. Então, vou comprar. Eu não gosto de dirigir num dia a moto, eu gosto de noite, é você. Agora, voltando para casa, é, então, você está vendo que é muita gente na rua. Olha, olha aqui, cadê a sua máscara? Nossa. Aqui é difícil dirigir, né? Olha, olha aqui, cadê a sua máscara? Olha aqui, cadê a sua máscara. Ei, não sei, eu vou deixar aqui. Olha aqui, cadê a sua máscara? Eu estava perguntando a ele que aqui é uma pessoa que pode ser, não tenho certeza, que está com coronavírus. Eu vou mostrar a você qual casa é. Então, ele mora aqui. Esse garoto que eu falei, ele é acostumado a dar coisas nas casas. Está vendo essa casa em frente a mim? Então, esse é o apartamento. Esse apartamento no nosso lado, que testou com coronavírus. Então, não sei se ele tem ou não, então temos que esperar. Não dá muito pertinho de minha casa. Minha casa está aqui. 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 Então, é porque está no 4 andar Eu tenho que Venha assim Vem na casa, então olha Ela não vai embora Fora de casa, ela Fica atrás desse Vai embora, não? Fica na minha casa? Tá bom, fica aqui Então, meus amigos Você já viu Rua de Índia Então, se você gosta desse tipo de vídeo Então, me fala no Baixo no comentário Tá bom? Então, vou fazer Vou mostrar mais Índia para você Alguns mais famosos lugares Assim que a Corona vai sair Mas, tem que deixar o like O comentário também Tá bom? Então, compartilha Com seus amigos também Muito obrigado, pessoal, fica com Deus Então, se você não ainda se inscreveu no canal Primeiro, inscrever Beijo